Isso do orçamento secreto é uma bandalheira sem tamanho. É um dos escândalos mais graves da história recente do país, né? Porque, assim, uma coisa... Como funcionava antes do orçamento impositivo? Os governos... Todos os parlamentares tinham direito à emenda, tá, Eduardo? Todos tinham. Só que eles só liberavam para quem votava contra o governo, mas era tudo transparente, subia no sistema... Me lembra, a Luciana Gênero era deputada federal, ela fazia um monte de emenda e nunca os governos liberavam, mas tudo bem. Todo mundo fazia, a gente às vezes fazia a luta para tudo... Não republicano, mas transparente que não é republicano, governo liberal ou não, conforme a votação. Mas era isso, o valor menor. Em 2019 aprovou uma lei que chama que as emendas são impositivas. Todos os parlamentares têm um valor X por ano, que são emendas públicas, tá lá no meu site, gente. Quem quiser olhar, entra lá, olha, a gente destina, o governo é obrigado a liberar. É óbvio que tem várias minhas de 2019 que não foram liberadas, que o Bolsonaro vai liberar só quando for impossível ele não fazê-lo, né? Mas é a vida, nós estamos na luta. Todo mundo tem valor. Republicano, tudo não sai da Câmara, etc. Eles criaram uma estrutura, um bunker, de um orçamento paralelo, que o super relator fica sentado em cima de 20 bilhões, 20 bilhões, no orçamento de 2021 eles tiraram o dinheiro da Previdência, quase 10 bi, Eduardo. Ou seja, quem não conseguir seu direito previdenciário lá em setembro, outubro, quem tiver problemas para garantir, lembre que o Bolsonaro, inclusive, colocou em risco não ter dinheiro para pagar a aposentadoria do INSS. Ele cortou 10 bi da Previdência para botar no orçamento secreto. Aí o super relator, uma pessoa, fica sentado com a caneta e vai liberando de forma... Eu não sei qual o melhor termo, não é obscuro, é pior que isso. Quem que é esse super relator? Não foi escolhido ainda. Agora é o Márcio Bittar. No outro ano foi o Domingos Neto. Nesse ano, o relator da LDO foi o Juscelino Filho, que eu não sei se fica quando for a LOA, que é quando vai comandar esse bunker esse dia. Aí ele fica sentado e vai liberando. Aí tem o parlamentar, da base deles, né? Mas para quem ele quer, não é possível isso. É para quem ele quer. Para quem ele quer. Tem parlamentar que libera 100 milhões, 100 milhões, os de alto posto, do Centrão, etc, etc. E tem uns que liberam 3, 4, etc. Para quem ele quer. Mas como é que ele justifica? Como ele quer? Como é que ele tem que justificar? Não é público, Eduardo. Por isso que nós entramos com uma ação no Supremo exigindo que suspender isso, claro, mas no mínimo que abra a rúbrica. Se o Supremo não quiser ou não tiver coragem, ou a interferência política, porque para mim não é. Até o TCU concordou conosco, que não é constitucional isso. O TCU fez um parecer dos técnicos, não é constitucional isso. A gente acabou de mandar uma liminar agora para o Supremo essa semana, depois da decisão do TCU, dizendo que era inconstitucional, que tinha que abrir. Uma liminar pedindo a Rosa Weber que no mínimo libere os valores para saber exatamente o que você está falando. Tá, então o Supremo relator liberou para quem, para quando. Eu vou te dar mais um exemplo. Nem isso, nem isso as pessoas sabem. Eu já estou revoltado aqui com o cara poder escolher quanto que ele dá para quem ele quiser, para os amigos dele. Exatamente. Além disso, não é obrigado a dizer quanto foi. Não é possível. Não é possível. Não é público, Aminho. Que lixo a situação que a gente chegou. Depois de tantos esforços, tanto sacrifício, para andar numa porcaria de um jet ski e ter um monte de mansão, cara. Ele teve que se entregar para o Centrão porque a família dele se lambuzou, cara. A hora que pegaram ele, pegaram o Flavião, pegaram, pegaram, pegaram. Estamos aqui, tem foto, tem tudo. Agora você escolhe, cara. É passar pano para mentira. Passar pano para ladrão, porra. Ladrão. Está com dificuldade de falar, meu? Porque o bolsonarismo se corrompeu. Eu duvido que ele tenha coragem de falar que ele não entregou o ministério para o Centrão, que nem ele está falando por aí agora. O que o Bolsonaro quer? Ele quer a estrutura do PL, ele quer o dinheiro do PL. Agora o PT mandou mais dinheiro para ele também. O bolsonarismo é uma farsa, uma pirâmide e vai ser desmontado. O que tem de malandro que usa a religião para enganar, para se dar bem. Ah, mas você quer que o PT... Bicho, eu não quero nada. Quem criou essa situação horrorosa foi o Bolsonaro. Eu quero que o bolsonarismo acabe. O bolsonarismo virou uma lepra. Temos uma pergunta direta aqui. Bolsonaro rouba ou deixa roubar? Rabo de porco, orelha de porco, pé de porco, focinho de porco, bicho. Se não é porco, é feijoada. Respondido? Respondido? Obrigado.